e aí pessoal tudo bem sejam bem-vindos ao canal navegador tv no vídeo de hoje eu trago para vocês aqui compartilham no canal indústrias light anteriormente conhecido como light indústria aliás fênix light ios mudou para indústria light tá pessoal então é dessa época nós estamos aqui apresentando para vocês em 2011 fênix light ios tá esse é o nome então sem mais delongas vamos ao desempenho tá desempenho da da iso tá bom então eu fui aqui em propriedade mas a gente vai falar sobre isso mais tarde vai ter que se maneja que é o desempenho né então 47 processo surpreendentemente tá essa isso ela é bem compacta tá e bem completa tá bom pessoal e nós vamos ver aqui é o uso de memória com relação a essa iso tá ó tá na casa do 786 tá então processo você viu que era 47 e 786 megabats tá e 45 processos tá bom pessoal tá aí o resultado tá bom o espaço em disco também é surpreendente e é bom porém porém não é atualizado tá pessoal ela foi atualizada em 30 de dezembro do ano passado né mas eu considero que essa isso aqui ela tá bem bem assim light para usar assim o espaço em disco 3 gigas e aí o tamanho da iso é um giga entendeu e a gente pessoal vai fazer aqui a tradução para gente falar mais a respeito dessa iso em português se você precisar fazer se você quiser fazer a tradução vou deixar o vídeo se você já sabe você já vai fazer né mas para quem não sabe fazer a tradução que não vou deixar o passo a passo ainda na descrição na nos comentários fixado tá bom pessoal pessoal vou ter aqui com vocês e depois da tradução nós vamos ver o tamanho de espaço em disco como que ficou com alteração é não muito diferente né pessoal olha só 3 gigas 56 se você tiver usando um ssd para que você pode ter mais desempenho desmarca essa caixinha tá e dá ok e depois você vem aqui ó nesse nessas extras aqui ó tá com aqui mesmo power né power que é plano de energia aqui ó aqui é plano de energia você consegue tá fazendo aí a alteração e configuração de plano de energia tá você consegue fazer as configurações aqui mas o mais segura que recomendável aqui é opções de energia mesmo você coloca em alto desempenho tá ou escolher outro que né usa energia aí tá energia direto ligado na parede ainda no cabo né na tomada e aí vai tá dando é aumentar a velocidade aí do processador tá bom isso aqui são jogos retrô é da época do Windows 7 tá você que curte tá aqui os atalho tá bom pessoal ou você pode apagar tá você que curte tem tem aqui aqui também é para vocês né brincar um pouco né lá é até aquela aquele momento de nostalgia né quem é quem é dessa época aí né você que estudava informática em 1998 o meu né na escola e é nostalgia aí tem as informações que a indústria light antigo fênix light ios tá aqui também temos essa extra aqui ó tem aqui para você personalizar a área de trabalho se você quiser deixar os atalhos aqui é para você tem mais performance através dessa configuração aqui ó você pode estar configurando aqui ao seu gosto que é uma configuração de performance pode estar mudando também aqui tá criando memória virtual por aqui tá ou você pode estar usando tá aqui tá assim essa é só fica aqui ó de criação de memória virtual eu nunca usei tá tem as orientações aqui você pode estar traduzindo no Google tá como é que funciona é depois de você tá reiniciando ele vai tá vai tá a vigor né a memória virtual que foi criada agora tá e reiniciou vamos esperar voltar tá tá bom reiniciou nossa máquina aqui pessoal e aí foi criada uma memória virtual de fato tá tá até uma redução aqui de processo tá bom e a memória em uso aqui é como está né dá uma pequena reduzida também para 600 tá bom então pessoal voltando ao nosso assunto sobre a pasta extras dentro dela você vai ter essa ferramenta que eu acabei de apresentar as informações aqui para você usar xbox você quiser ligar liga aqui em cima desliga tá você usa xbox aí para jogar roblox enfim aqui também aqui também é para você colocar aqui ó por exemplo você que colocar seu nome uma senha altera nome se você quer colocar uma senha para ninguém ficar visualizando aí seu computador notebook tá aí para você esse atalho tá e aqui tá a loja na loja não digo navegadores o que é isso desde o cronomi até o firefox acesso ao editor dessa iso ao canal né da edição da iso dos estados unidos aqui é um atualizador de drive tá com também para segurança né com antivírus nunca usei ele mas já vi diversas vezes nas isos desse canal pessoal exa o peito também você pode estar personalizando as suas vezes aí tá bom pessoal tá clicando botar os condições daqui e além disso tem aqui sistemas como vocês estão vendo aqui tá na barra superior aqui os temas que tem esse diferencial aqui ó no menos no mais e no x aqui ó de fechar tem esse papel de parede muito bonito tem aqui ó você clicar com o botão direito do mouse propriedade você consegue estar monitorando a barra de tarefa consegue estar mudando os ícones tá caso você queira você consegue mudar os ícones e você consegue também deixar transparente você pode mudar a cor por aqui como já mostrei outros vídeos aqui no canal tá bom pessoal voltando aqui nós vamos ver agora os temas tá se você quiser mais detalhes sobre esse software tem outros vídeos aqui no canal sobre esses temas é também sobre esse canal necessita às vezes naquele canal desse canal tá então vamos aqui em temas o sistema pelos quais você tá vendo agora é o dark né é uma versão dark versão 2 e aí cada um deles e aí cada um dele tem a sua diferença né você pode notar que aqui na no menos no agora é caixa no mais é caixa agora o x no normal mesmo clicando aqui ele tem e mudou alguma coisa aqui na interface né esse pau tá aqui é o at e aqui é o at também muda tá vendo você clica aqui no at 3 você coloca uma clica aqui em dark certo não fica aqui em dark mudou aqui para dark que vai para dar aqui novo tá bom e isso aqui vai se corrigindo de acordo com o de acordo com com atualização de drive está então os temas de fato estão aqui tá e aí se tiver bugando como tá o meu aqui que falta atualizar os drive microvisual c direct x e outros drive tá então tá aqui o nome aqui dos dos ricos dos ricos dois temas esse aqui é night city dark tá night city dark né e tem na é new aero dark new aero dark tem tá bem aqui ó night city light night city light enfim tudo fica desse jeito tá então pessoal tá aí os temas tá bom vou deixar aqui no dar aqui mesmo deixar aquela aquela aparência que tava antes também muito legal é daquele papel de parede personalizar tá de fundo aqui ó que eu te escolhi de imagem recente você pode vir aqui escolher tá ou navega ou escolher uma foto né se navega aqui você vai parar de trabalho você vem aqui em testa extra ao pepe e aí você consegue escolher você vem aqui e coloca deixa eu ver se eu consigo mudar aqui porque eu tô acostumado usar ainda os 10 mudar aqui a visualização pode ficar maior né porque tá visualização tudo menor aqui não dá para ver direito né a você vai assim né visualizar e vai passando para o lado né deixa eu ver aqui outro programa aqui já me embolei tá bom tá bom tem opção aqui de exibir aqui também essa opção não vi cara e mais uma vez me barali tem essa aqui também que é legal do fênix e bacana se lembrando agora nós vamos ver os principais detalhes da atualização tá mas é um em ver aqui ó olha 22h2 versão a compilação do sistema a build é 22.621 atualização em 590 Windows 11 Pro tá e agora vou partir lá para os detalhes da atualização essa atualização aqui não é recente não tá bom pessoal é nós vamos ver aqui vamos ver igual a exibir atualização atualização aqui atualização aqui atualização atualização é do dia 5 de setembro de 2022 tá pessoal então se você é dessa época aí você gostou dessa atualização tá aí na mão de vocês